Sei que tu quer sacanagem então vem se envolver Vem fù vem fù vem fù Que 굉장히 toma continua Ela ta preparada mostra guerra profissional E para o digomit ela faz uma coisa normal Ela taka xereca no pau Ela ataca a Sereca, a Sereca, a Sereca no pau Fude e bubita, ela ataca a Sereca, a Sereca no pau Fude e bubita, ela faz a coisa, uma coisa, uma coisa Fude e bubita, ela ataca a Sereca, a Sereca, a Sereca no pau Ela ataca a Sereca, 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 Sereca no pau Fiquei que bubite, só a Sereca no pau Fiquei que tu que é sacanagem, então vem se envolver Fiquei que tu que é sacanagem, então vem se envolver Vem fudê Quem pensar de eu toma, toma, se pensar de eu pode Ela tá preparada, mostra que é profissional E paro de gol, bitch, ela faz a coisa normal Ela tá com a xereca no pau, ela tá com a xereca no pau Ela tá com a xereca, a xereca, a xereca no pau Ela tá com a xereca no pau Fudê, bubitch, ela faz a coisa normal Ela tá com a xereca, a xereca no pau É o que será, que será, que será, que será, que será, que será Pero por...